Opa, fala aí pessoal, estamos aqui na Praia de Candias, bem na saída da Rua Coronel Kleber de Andrade. Para quem vem pela Bernardo Vieira de Melo, é bem na entrada da Academia do Gol. Eu sou o Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. Esse vídeo foi feito em outubro de 2021, em um domingo do mês de outubro de 2021. O local aqui privilegiado. Bem naquele guardaço amarelo, o pessoal aluga stand-up paddle, caiaque, bicicletas aquáticas, então vai ser comum ver o pessoal aqui se divertindo nesses equipamentos aquáticos. Música Mareta seca. Mareta seca, mas nem todo dia que a maré está seca, dá para ir nas piscinas naturais. Vejam lá, fica lá dentro, lá não estão aqueles barcos ali dentro, aquele caiaque lá dentro, mas nesse momento aí já estava quase, já estava subindo a maré. Então não dá para arriscar não, para aproveitar as piscinas naturais de candeiras. E também a água já está ficando turva, né? Já está tão transparente como devia estar. Tentem mostrar, mas acho que não dá para ver os peixinhos que estão aí. A maré já está enchendo, já está um pouco turva a água. Música 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 E como eu sempre digo, o intuito aqui é filmar, registrar e congelar no tempo imagens dos lugares por onde andamos. Música Música E para fazer valer aquilo que falamos, aí registrando a imagem do vendedor do picolé no momento que ele passou. Música E agora deixando registrada a imagem do vendedor de pipa. Música 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 Então vamos embora registrando e congelando no tempo imagens desses lugares por onde andamos e onde andamos e onde passamos. Música 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 É pessoal, vamos chegando ao fim de mais um vídeo, agradeço a todos que virem o vídeo até aqui. Até o final até o final, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Música Música